Da nossa autoridade, incompetente. Olha, teve a cheia no Rio de Janeiro, aonde morreu milhares de pessoas, aonde milhares de pessoas perdeu suas casas. Não chegou nenhuma comissão do poder para ver se as obras estavam prontas. Mas nos estádios, toda semana, tem governo, tem deputado, tem senador, acompanhando a Constituição. Essas pessoas que vivem na Cracolândia, elas são vítimas de um governo que só pensa no seu povo. Pessoal, até 1991, eu vivia na droga. Eu estou 20 anos sem usar droga. Hoje eu sou um cara catáter, duas filhas, mas estou revoltado. Eu estou revoltado porque eu sei que essas pessoas que estão aqui, tem como elas mudar. Está entendendo? Agora, pessoal, na época das eleições, ficam de olho se todo esse movimento que está rodando aqui não vai se impida em propaganda política. Porque se impida em propaganda política, vamos nos mobilizar, vamos procurar a lei, vamos condenar, processar e vamos aprender a votar também, gente. Em vez de discriminar os viciados de droga, vamos esforraçar os políticos corruptos aqui ao Brasil. Fora! Fora! Fora, caçapis! Fora, vendedores! Fora, essa política da racista! Pessoal, é que aprender a votar, boa, ecologista! Pessoal, vamos sentar o Rio do Brasil? Vamos, aí, vamos! Vamos, vamos! Vamos cantar o mundo do Brasil, porque o Brasil ainda não está perdido, não, gente. O Brasil é nosso. Vamos cantar o mundo do Brasil. Se a gente não cantar direito, a gente conta do jeito que a gente sabe. Tá bom, vamos ver. Vamos falar do mundo de todos. O Brasil ainda mais clássico da vida, o povo herói do Brasil, que é o 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 Brasil.